Sejam bem-vindos a mais um Perguntas e Respostas do AutoRPM, senhoras e senhores. Hoje é mais um dia para eu dedicar o meu tempinho aqui maravilhoso para as dúvidas de vocês. E todas as perguntas foram selecionadas pela nossa gerente de marketing digital com vocês. Estou sacanhando, eu falei só de brincadeira, que você falou para não fazer agora. Hidrogênio para movimentar automóveis. Sim, a ideia desse vídeo aqui surgiu a partir do teste dos três vídeos que nós fizemos sobre kit de gerador de hidrogênio, onde eu mostro a ineficiência do sistema e eu explico por meio de cálculos extremamente básicos, porque um kit de gerador de hidrogênio que é vendido na internet não vai funcionar e oferecer 50%, 70% de economia de combustível no seu carro. Ele conseguiria produzir o hidrogênio? Teoricamente sim. A questão é, em quanto tempo e quanta energia seria consumida? Nessas condições, seriam necessários 65,15 kWh para produzir 912 gramas de hidrogênio. E isso só ocorreria no decorrer de 71 horas e meia. É exatamente o que vocês escutaram. Seriam necessárias quase três baterias carregadas que equipam o Renault Kwid E-Tec 100% elétrico e quase três dias para produzir o hidrogênio que seria consumido em somente uma hora. Então, depois que fiz essas explicações, muita gente virou para mim e falou É, Murta, mas tem muita marca aí que está fazendo carro movido a hidrogênio. Você está errado, você não sabe o que você está falando. Errado está você. Eu sei do que eu estou falando e hoje eu vou explicar para vocês, pessoal, um pouquinho dos conceitos e mais uma vez da dificuldade dos carros movidos a hidrogênio. Portanto, sejam bem-vindos ao Auto RP. Vamos lá. Se você está chegando aqui agora, é muito prazer. Meu nome é Márcio Murta e esse conteúdo aqui chega até vocês com oferecimento da Pneufree.com e da Proton e as duas patrocinadoras do canal. São por conta deles que a gente pode gerar esse conteúdo, muitas vezes investigativo e muitas vezes simplesmente explicativo como este aqui. Sim, o hidrogênio vem sido analisado, enxergado cada vez mais como uma alternativa para movimentar os carros por dois meios principais. Um, que é o mais próximo da nossa realidade atualmente, que é o quê? Fazendo uma conversão dentro da fábrica por meio de análise e estudos para que ao invés de queimar gasolina ou etanol, os carros possam utilizar o próprio hidrogênio como combustível. Então sim, o hidrogênio pode ser utilizado ali como um combustível para combustão normal dos automóveis sendo injetado ali pelo bico injetor na linha, não é a mesma coisa, mas na linha do que funciona hoje um GNV. Agora, existe uma dificuldade aí que é a mesma dificuldade de quando o hidrogênio é usado para a chamada célula de hidrogênio num carro que, por exemplo, está em evidência hoje em dia, que é o Toyota Mirai. A célula de hidrogênio, ela não funciona do mesmo modo como o motor a combustão. Na verdade, é completamente diferente. Quando a gente tem um carro que é movido a célula de hidrogênio, na realidade, ele é um carro elétrico. Por quê? Porque você guarda hidrogênio num recipiente, não é num recipiente tipo um potinho de sorvete, tipo um UP-TSI, você guarda hidrogênio num cilindro ali de altíssima pressão, essa é uma das dificuldades do hidrogênio, assim como você utilizaria no caso de um hidrogênio para combustível mesmo. E aí você direciona esse hidrogênio num ritmo específico ali para dentro da célula de hidrogênio. Dentro da célula de hidrogênio, de um modo simplificado, o hidrogênio vai entrar em contato com o ar e ele vai gerar energia elétrica formando água. Então ele vai pegar, vai chegar o hidrogênio, vai entrar em contato com o oxigênio que está no ar e ali ele vai formar água. Esse processo, nessa condição específica da estrutura de uma célula de hidrogênio, com as suas placas lá, é tudo bonitinho, ele vai produzir água para gerar energia elétrica. E aí, por meio da energia elétrica, você vai movimentar motores ou motor elétrico. Então vamos por esses dois meios. Em um caso, você vai gerar energia elétrica. E no outro, você vai usar a combustão. A facilidade da gente usar hidrogênio como combustível mesmo, pessoal, é basicamente a simplificação de pegar os motores, ciclo outro, quatro tempos e tudo mais, e utilizar como combustível. Então, pular de um combustível regular para o hidrogênio nos motores que já estão concebidos e altamente desenvolvidos é um passo, digamos assim, muito mais simples, tá? Isso não é uma questão simplesmente de opinião minha. É um fato pelo ponto de vista mecânico ali. E, é claro, o tempo inteiro estão surgindo novas alternativas, tecnologias, para que os veículos possam funcionar por meios diferentes. E nesse meio diferente, no caso, seria a implementação de uma célula de combustível que não é uma ideia nova. Isso já vem sendo desenvolvido, comentado, há muitos anos, muitas décadas, por sinal. Então, existem esses dois meios para se utilizar o hidrogênio. Só tem um pequeno, gigantesco, enorme, fantástico e trabalhosíssimo problema no meio desse processo, pessoal. Que, de um modo geral, as montadoras que estão investindo na tecnologia acabam não comentando tanto sobre esse problema. Que é a questão da produção do hidrogênio. Produzir hidrogênio é extremamente complicado. Produzir hidrogênio consome muita energia elétrica. E o hidrogênio ainda tem um problema gigantesco. Que é armazenamento. Porque o hidrogênio, para ele servir tanto para uma célula de combustível, quanto como combustível, ele precisa ser armazenado em uma pressão altíssima. Altíssima. A gente está falando ali na casa de 700 bar. Não estou falando nem de PSI. Então, pega 700 vezes 14,5, 14,7, você vai ter a pressão em PSI. E isso gera um problema gigantesco para a segurança. Então, por exemplo, você vai ter que ter uma fábrica de hidrogênio. Atualmente, e eu sou a favor, só para deixar bem claro, eu não sou retrógrado nesse aspecto, eu espero que encontrem meios positivos de produzir hidrogênio. Mas você vai ter uma fábrica de hidrogênio que vai consumir uma quantidade massiva de energia elétrica para poder fazer a dissociação do oxigênio e para o hidrogênio e tudo mais para você ter o hidrogênio. Só isso aí já é um processo extremamente complicado. Porque de onde você vai tirar a energia elétrica para poder fazer isso? Pode, mas ainda assim não é simples como você colocar placa solar na sua casa. Até porque essa produção iria somente em locais com muita incidência solar e também durante o dia, porque à noite não tem energia solar. Então, primeiro ponto é a quantidade de energia elétrica para essa fábrica funcionar. Depois, essa fábrica... Passou um caminhão, na asa estava escrito... Depois disso, é a dificuldade de você pegar esse hidrogênio e armazenar esse hidrogênio dentro da fábrica. Depois, é a dificuldade de você carregar esse hidrogênio em meios de transporte para as distribuidoras de hidrogênio. Depois, é você conseguir desenvolver veículos que, antes dos veículos, são postos de abastecimento de hidrogênio que tenham toda a estrutura de segurança para poder comportar muito hidrogênio ali. Ou seja, cilindros gigantescos de espessura e tecnologia altíssimas para conseguir armazenar o hidrogênio para depois isso parar no seu carro. E o carro também tem essa questão. Um dos grandes pontos de dificuldade de desenvolvimento de veículos de hidrogênio é justamente o cilindro de hidrogênio, que é extremamente pesado e é extremamente complexo de desenvolver e ainda entra nas questões de acidentes para evitar com que o hidrogênio vaze, exploda e por aí vai. Porque se você acha que um acidente com o veículo, a gasolina e vazamento de gasolina é um perigo, você não tem ideia do que é o hidrogênio. Mais uma vez, eu torço pelo combustível. Eu quero que o combustível vá pela frente. Eu estou falando para vocês somente da realidade de lidar com o hidrogênio. Então, não entra só na parte da dificuldade da gente converter o motor a gasolina para o hidrogênio. É todo o sistema de armazenamento, produção e alimentação e distribuição de hidrogênio que é extremamente complexo. Isso sem contar que energeticamente falando, o hidrogênio, apesar de limpo, ele tem menos energia do que gasolina. Então, um quilo de hidrogênio tem muito menos energia do que um quilo de gasolina, o mesmo quilo de etanol. Então, o hidrogênio, para ele ser produzido, armazenado, transportado em segurança, armazenado em segurança até entrar no seu carro, a cadeia toda do hidrogênio, ela consome uma quantidade de energia insana, mesmo se comparado à própria gasolina retirada em postos de petróleo que vai para petroleiros, que vai para a refinaria, que vai para distribuidoras, que vai para os postos, que vai para o seu carro. Então, essa conta, ela precisa ser vista como um todo. Especialmente se, para produzir hidrogênio, utilizar energia elétrica de uma rede elétrica convencional, onde, por exemplo, se utiliza gás natural para produzir energia elétrica ou carvão para produzir energia elétrica e por aí vai. Então, a coisa nunca é tão simples quanto parece. Se fosse tão simples e descomplicado, já estaria sendo utilizada há muito tempo. Se o teu carro for movido ali a célula de hidrogênio, muda a tecnologia para a própria parte da produção de energia elétrica, porém, todavia. E, entretanto, pessoal, ele continua tendo o mesmo problema do processo de produção. Então, o hidrogênio pode ser utilizado dessas... Então, o hidrogênio pode ser utilizado dessas duas formas, só que, de qualquer forma, ele... E isso que eu estou falando, pessoal, de bilhões e bilhões de dólares investido em anos pelas montadoras para conseguir fazer um sistema eficiente. É por isso que eu bato tanto na tecla e bato na cabeça da galera que acredita num sistema milagroso de uma célula de hidrogênio que você vai colocar no seu carro que vai te oferecer uma economia irreal. Esse é o problema. Se você olhar pelo ponto de vista técnico, pelo ponto de vista da engenharia, isso é uma total ignorância. Um, acreditar que vai ser tão simples você produzir hidrogênio assim para colocar no seu carro. Dois, quem compra mostra também que não sabe das dificuldades, porque se fosse tão fácil... Por exemplo, a própria Toyota, que investiu num projeto de um carro, investiu muita grana no projeto de um carro, ela quer produzir o hidrogênio para poder oferecer para o seu carro. Se a Toyota encontra um meio revolucionário de produzir hidrogênio, a Toyota vira detentora de um meio de produção revolucionário de hidrogênio e ela vai querer que o mercado se desenvolva a partir disso, porque ela vai ganhar muita grana. Alô! A gente vive num mundo capitalista. E no mundo capitalista não existe milagre. Ou o negócio é eficiente e funciona, ou não é eficiente e não funciona. Então, basicamente isso. Já existem alguns carros que utilizam hidrogênio, todos sofrem deste mesmo problema. Ah, na verdade, inclusive, abastecer um carro com hidrogênio não leva tanto tempo, tá? É uma coisa de 3 minutos, mais ou menos, ali. Então, por exemplo, eu peguei aqui alguns carros que é o próprio Toyota Mirai, que eu falei pra vocês. Tem o Hyundai Nexo, que utiliza o hidrogênio, que é um SUV, movido a hidrogênio, também por célula de combustível. Tem o Honda Clarity Fuel Cell, que não é de hoje também que esse carro tá aí, que também utiliza a célula de combustível. Tem o BMW ix5 Hydrogen, que também é utilizado o hidrogênio. O Mercedes-Benz GLC F-Cell, né? Que é a célula de hidrogênio. E por aí vai. Então, existem carros, existe desenvolvimento. Eu sou completamente a favor do desenvolvimento de novas tecnologias, novos combustíveis, só que, atualmente, ainda não é tão simples. E é isso. Então, essa é a questão do hidrogênio, a cadeia de produção, a energia utilizada, a dificuldade do armazenamento que torna esse combustível tão complexo assim. E eu já sei, neste ponto aqui, que vai ter muita gente falando o Murta é contra o hidrogênio, o Murta tá sendo pago pelas grandes produtoras de petróleo. Quem me dera. O Murta não é um cara que olha pra frente pro futuro. Bom, pra essa galera aí, eu vou fazer um vídeo específico falando do porquê hidrogênio mesmo é uma porcaria e não presta. Tô brincando. Eu vou fazer pra vocês um vídeo mostrando as vantagens do hidrogênio e o porquê que tantas montadoras estão apostando nessa tecnologia como um futuro. então se inscreva no canal e acompanhe que eu vou fazer esse vídeo especialmente pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse material, deixei as dúvidas de vocês nas comentários. Se você sabe de alguma tecnologia revolucionária, comenta pra gente aí analisar essa tecnologia e é isso aí. Se você gostou desse vídeo também, compartilhe com os amigos que ajuda muito o nosso trabalho. A gente se encontra numa próxima. Um forte abraço. Valeu e até já. Tchau.